Bom dia Ricardo, começo-me por perguntar como é que foi esta paragem, esta passagem de ano este Natal? Bom dia, para mim foi ótima, para qualquer profissional que apanha aqui um período de paragem para carregar algumas baterias, para aliviarmos um bocadinho o stress diário que é o estar ligado ao futebol é uma época para mim que também me diz muito porque tenho gente pequena em casa e o Natal é sempre, vem sempre algo diferente e mágico para lá para casa e portanto foi um período que eu encarei com grande otimismo e foi ótimo, obrigado. E os treinos, correram bem? Foi tudo bem os treinos? Sim, foi uma paragem excelente também para nós, para recuperarmos algumas coisas que tínhamos que recuperar do ponto de vista de toques que tínhamos inseridos aqui na equipa serviu para isso mesmo, reforçarmos aquilo que é o nosso modelo, continuarmos a trabalhar na sua evolução mas sobretudo também para descansar, porque eu acredito muito nisto que é o descansarmos um bocadinho, fruto dos 5 meses que temos para trás já com bastante stress vamos entrar na segunda fase da época e daqui lá até maio é sempre a abrir passa muito rápido e portanto foi excelente para fazer isso tudo que tínhamos em mente E agora vai entrar com bastantes jogos nos próximos tempos, não é? O que é que podemos esperar desta primeira aniversária, desta sequência de jogos do Sporting e do Braga? Sim, o Braga B não mudo uma vírgula em relação àquilo que disse na antevisão para a segunda jornada que o fizemos em vésperas de jogo, lá atrás em setembro continua a ser uma equipa para mim fortíssima, uma equipa que tem aspirações ainda a top 4 para mim é das melhores equipas e acho que o afirmar, não estou a menosprezar ninguém que lá esteja dentro dessas quatro primeiras posições, mas o Braga B tem realmente condições para poder assumir uma posição dessas portanto avizinha-se um jogo difícil para nós, evidentemente que não podemos fazer uma figura de coitadinhos porque somos primeiro classificados e o Braga B também irá com certeza ter um jogo difícil é o próximo adversário, um campo difícil, pouca gente lá passou, mas tem sempre muitas dificuldades o Braga B é uma equipa com muita qualidade que cria sempre dificuldades aos seus adversários e é nosso dever ir lá contrariar o jogo deles e tentar impormos o nosso ao máximo e, como sempre, termos o objetivo final de ganharmos o jogo, que é sempre aquilo que passa às nossas intenções E de certeza que esperamos um jogo para o mar, um jogo para discutir de fã Claramente, 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 não esperamos isso de outra forma eu acho que o avançar para a reta final, quando digo reta final da época esses cinco meses finais da época, eu acho que toda a gente de Vila Verde vai começar a sentir que efetivamente é muito importante o apoio à equipa vamos entrar aqui num conjunto de três jogos que é importante mesmo, é claro que um clube faz sempre marcado por muitos momentos na sua história são três jogos importantíssimos, um deles podemos mais uma vez fazer a história dentro do clube que é um jogo de taça de Portugal três jogos num curto período de tempo pode haver alguma fadiga, pode haver algum cansaço fruto daquilo que é o desgaste natural do acumular de minutos e aquilo que vem do extraidor, aquilo que vem da bancada é sempre uma ajuda externa fantástica para quem, qualquer ser humano, que esteja a competir e não tenho dúvidas nenhumas que se irá fazer sentir isso Música Música Trata Música Obrigado.